Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui, gente, toda quentinha de blusa de frio de gola alta porque aqui tá muito frio, gente, como tá aí na cidade de vocês? Nossa, eu tô quase congelando, mas tudo bem. E hoje eu vim gravar pra vocês uma tag, gente, que é uma tag super legal e que se chama Dona de Casa. Eu adorei a tag, gente, porque eu acho que tem tudo a ver com o meu novo momento, né, gente? De dona de casa, de vida de casadinha, então eu espero muito, muito que vocês... Número 1, que horas você dorme? Bom, gente, eu e o Ricardo, a gente não é de dormir muito tarde, a gente não dá conta, a gente dorme bem cedo mesmo. O máximo que a gente dorme quando a gente tem que acordar cedo no outro dia é 10 horas. Mas, gente, deu 8h30 e já vai batendo aquele soninho, então entre 8h30 e 10h, a gente é muito cedo mesmo. 8h30, 9h quando a gente tá com muito sono e tipo 10h, no máximo 10h30 quando a gente tá com pouco sono. E aí, final de semana, varia. O Ricardo, ele dorme sempre muito cedo, gente, sempre. Mesmo no final de semana, ele dorme bem mais cedo. Às vezes eu fico ainda vendo outras coisas na televisão, assistindo o vídeo, mas o Ricardo dorme bem cedo mesmo. E mesmo no final de semana, é no máximo meia-noite. Eu não sei que a gente tenha saído, chegado tarde, ou eu tenha ficado enrolada com o vídeo, gente. Porque quando eu receio no vídeo, assim, aí eu vou, sabe? Número 2, que horas você levanta? Bom, a gente levanta aqui todos os dias, todos os dias não. Segunda, quarta, a gente levanta 6h. Aí, na quinta, a gente levanta às 7h, porque eu entro no trabalho uma hora mais tarde. E na sexta, eu não trabalho, né? Meu modo, mas o Ricardo levanta às 7h também. E, gente, é o seguinte, sábado e domingo, e mesmo na sexta que eu não trabalho, eu não consigo levantar tarde, gente. Eu tenho uma coisa, assim, não sei, gente. Se eu acordo, eu não consigo voltar a dormir, sabe? Não adianta eu querer, às vezes eu até tô com som. Mas eu enrolo, enrolo na cama e não consigo. E eu fico pensando em tudo que eu tenho que fazer, sabe? Tudo que eu tenho que fazer com a casa, de escola, do canal, do blog, e aí eu já levanto logo. Então, eu não sou de acordar à tarde. No final de semana, quando o Ricardo não trabalha, tem o máximo que a gente levanta umas 9h. Então, a gente não acorda à tarde aqui. Também a gente vai dormir cedo, né? Número 3, se você tomou café da manhã, em família ou sozinha. Bom, geralmente eu tomo sozinha, porque o Ricardo levanta um pouquinho mais tarde do que eu. Como eu disse pra vocês, eu acordo às 6h. Mas, como ele é mais rápido pra se arrumar, e no trabalho dele tem café da manhã, e o outro Ricardo não gosta de tomar café logo que ele acorda. Mesmo que no final de semana. Ele acorda, tem que dar um tempinho e depois toma café. E eu já sou assim, gente. Eu tenho que tomar café pra sair de casa. Eu sempre como uma bolachinha, aquela clube social, e tomo iogurte. Então, a gente não toma, a gente fica conversando e tal, mas a gente não toma café junto, porque prefere tomar no serviço mais tarde. A não ser no final de semana aí, sim, a gente toma café junto. Eu gosto de fazer uma mesa bem bonita. Número 4, que eletrodoméstico você não vive sem? A, micro-ondas, B, lava-louças, C, máquina de lavar e secar. Gente, com certeza é máquina de lavar e secar. Gente, sério, eu não sei como as pessoas viviam antigamente sem máquina, porque é muito bom, gente, lavar roupa. Eu confesso que eu não sabia lavar roupa quando eu casei, mas aí o Ricardo me ensinou. E, sério, você coloca a roupa lá e ela lava sozinha, depois você só tem que entender e tirar a roupa. E só. E micro-ondas, gente, eu vivo sempre tranquilamente na minha casa. Nunca teve micro-ondas. Foi ter mesmo, acho que há uns dois anos. E não é algo que me faz falta, porque até no forno você faz no forno e tudo. Esquenta comida no fogão. Eu e o Ricardo, pra falar a verdade, a gente nem usa tanto micro-ondas. A gente gosta, claro, foi um presente ótimo, a gente adora, mas a gente não usa tanto, sabe? A gente não vê tanta necessidade. E a outra opção, o que que era? A lava-louças. Gente, lava-louças, eu não tenho, mas vou confessar pra vocês que eu queria ter. Porque, gente, quando eu era solteira, quando eu morava com a minha mãe, com os meus avós, a gente só lava prato quando a gente acaba de comer o nosso prato. A gente não tem aquela responsabilidade de lavar de toda a casa, de lavar a panela. E quando você casa, gente, sério, toda hora a cozinha tá suja, toda hora tem louça pra lavar. E você olha assim, então você fala, não, hoje não, deixa pra amanhã. Só que aí você acorda e tem tudo aquilo, aquele monte de vasilhas pra lavar. E sim, gente, eu queria muito ter uma lava-louças, só que aqui não cabe mais. Quem sabe na próxima casa, com certeza eu vou querer. Número 5. Você prefere lavar, passar ou cozinhar? Bom, se me perguntassem isso, antes de eu casar, com certeza eu falaria passar. Eu já falei isso pra vocês em vários vídeos, que eu adoro passar, e que eu sempre passei roupa lá em casa e tudo, e que minha mãe lavava, então eu não sabia lavar roupa. Mas, gente, depois que eu aprendi a lavar roupa, hoje eu vi que é mais prático, mais fácil, por exemplo, minha segunda é bem mais tranquila, porque eu coloco lá, ela lava sozinha, apesar que eu não gosto muito de estender e tirar roupa e tal. Mas passar, realmente, né, você precisa de um pouquinho mais de dom, de tempo e tudo, só que eu sempre passo roupa ouvindo música ou vendo algum canal, então o tempo passa rápido, não acho ruim também não. E cozinhar, gente, eu também não sabia cozinhar quando eu casei, mas logo eu aprendi, claro, mas não é algo assim que eu amo fazer, sabe? Tem dia que eu gosto, quero fazer uma coisa diferente, quero fazer uma coisa gostosa, tem dia que eu já não quero nem olhar. Igual hoje mesmo, o cara me pegou no serviço e falou, ah, meu pai chamou pra almoçar com ele, vamos, tipo, meio assim, com medo, de eu não queira, eu falei, vamos, vamos, que hoje eu não tô afim de fazer comida, ainda mais nesse friozinho. Então, gente, entre essas três opções, com certeza, lavar, mas passar também eu gosto. Número seis, você cuida da casa sozinha ou sua família ajuda? Bom, esse até foi o último tema do vídeo, vida de casada, falei pra vocês, que aqui a gente não divide as tarefas, até expliquei tudo lá, então eu cuido sozinha, mas o Ricardo sempre me ajuda, sempre no que ele pode, então enquanto eu tô fazendo almoça, ele tá lavando as vasilhas e tudo, então o Ricardo, ele sempre me dá aquelas de embasco, mas como ele trabalha o dia todo fora e eu sou o meu período, então a faxina geral, assim, fica por minha conta. Número sete, o que você faz quando sua família reclama da sua comida? Gente, família, no caso aqui, eu vou entender o Ricardo, né, porque ele que mora comigo, então, gente, o Ricardo nunca reclamou, claro que às vezes, ainda mais no começo, você coloca um pouquinho mais de sal, ou às vezes um pouquinho menos de tempero, e eu mesmo falo, quando eu percebo, falo, nossa amor, essa comida ficou meio salgada, né, ou nossa, essa comida ficou meio sem graça, e ele fala, é, realmente, mas tá bom, o Ricardo, gente, ela é daquelas pessoas que comem tudo, comem qualquer coisa, então ele não reclama, ao contrário, ele sempre elogia, ele nunca chegou e falou, nossa, que comida ruim, só quando eu comento, aí ele concorda, ou discorda, então, nunca tive problemas, não, oito, se você acorda com a casa, um caos, o que faz? A, respira fundo, e arruma tudo sozinho, B, coloca toda a família para ajudar, amor, que bagunça é essa? Vem me ajudar arrumar essa casa, bom, gente, brincadeiras à parte, então, depende, se eu tô sozinha, se eu tô num dia animado, e tudo, porque sério, eu tenho um dia que eu faço faxina, que é na quinta, mas nos outros dias, sempre tem que manter, então, sempre que eu chego no trabalho, eu dou uma ajeitada na casa, e tudo, então, tem dia que eu tô animada, que eu faço tudo sozinha, agora, gente, tem dia que essa casa está uma zona, porque o Ricardo deixa as roupas, tudo jogada no outro quarto, e aí, nossa, se ele tá aqui, ou se eu tô estressada, tô de TPM, ou tô com, ou tô cansada, então, eu coloco ele pra mim, a gente tá assim, eu não pego as roupas, mas isso é tema pro próximo vídeo, dúvidas de casada, então, não perco. Nove, qual item você adora comprar? Casa, mesa ou banho? Com certeza mesa, gente, amo comprar coisas de mesa pós, então, gente, eu adoro, já itens de cama e de banho, assim, eu ganhei bastante no meu enxoval, e eu confesso que eu nem precisei comprar, e eu não sou muito fácil de ficar comprando, não. Número 10, você é radical com limpeza e organização, os dois? Não, gente, nem um pouco, eu acho que um pouco, porque eu tomei trauma, minha avó era assim, ao extremo, e sério, não sou, claro, gente, que não tem nada melhor do que uma casa arrumadinha, limpinha, organizada, mas, gente, a gente sabe como que é a vida, a correria do dia a dia, eu não fico neurótica, sabe, então, às vezes eu tô cansada, e tem louça pra eu lavar da janta, eu deixo pro outro dia, ou, às vezes, eu tô vendo que o chão tá precisando, numa varridinha, assim, mas, se eu tô cansada, se eu chego tarde, ou, às vezes, eu tô tendo dia, gente, o que que tem? Sabe, claro, quando você vai ter uma visita, tudo, você quer manter arrumadinho, é bom também, o marido chegar e ver a casa limpinha, e tudo, mas, sei lá, acho que não precisa ser neurótica ao extremo, sabe, então, você vai ajeitando conforme dá, mas, sem medo. Número 11, qual produto de limpeza você não vive sem? Gente, não sei, eu vejo alguns vídeos, assim, sabe, que falam de produtos de limpeza, mas eu não sou muito assim, mas um produto de limpeza, que não dá pra viver sem? Não sei, gente, eu gosto muito de detergente, por exemplo, lavar vasilha com sabão, de pedra, sabe, não sou muito fã, que mais? Aqueles produtos de crecheirinho na casa, não sei, gente, não entendo muito isso, eu uso mesmo só o básico. Número 12, você arrumar a cama de todos os membros da família? Bom, como eu falei, o único membro da minha família, não sei, eu, eu, o Ricardo, e a mesma cama, então, sim, eu arrumo, mas não todos os dias, gente, por exemplo, na hora de dormir, ele geralmente que arruma, e na hora que a gente acorda, melhor, na hora que a gente volta do trabalho, porque eu confesso que eu não arrumo, a hora que eu acordo, porque a gente levanta muito cedo, e tem que sair correndo, então, geralmente sou eu, mas a gente reveza, assim, não tem, ah, eu sempre arrumo, sabe, a gente sempre reveza. Número 13, quando você cansa de cozinhar, você pede comida fora, ou sai pra almoçar fora? Então, gente, quando eu canso de cozinhar, é o que aconteceu hoje, sabe, então, às vezes, a minha sogra chamou pra almoçar, ou liga falando que vai ter almoço na rua do Ricardo, ou o pai dele chama, ou minha mãe chama, e a gente sempre dá aquela escapadinha, sabe, até hoje, assim, a gente nunca saiu pra comer fora, assim, no restaurante, no dia de semana, mas, no final de semana, e pedir comida, a gente nunca pediu, eu, na verdade, não sou muito fã, eu prefiro ir lá, escolher minha comida, ou fazer minha própria comida, então, geralmente é assim, é na casa de algum familiar. 14, você se considera vaidosa com a casa? Sim, gente, sou bem vaidosa, é, claro, eu falei, não pode ter neurose e tudo, mas, quem gosta de uma casa arrumadinha, sabe, enfeitada, bem bonita, bem decorada, eu amo. 15, você prefere casa ou apartamento? Bom, gente, eu prefiro apartamento, casa, tem as suas vantagens, que, você pode sair, tem o quintal, é mais espaçosa, mas, gente, eu sou uma pessoa muito medrosa, eu já fui saltada duas vezes, não em casa, na rua, isso aqui não tem nada a ver, mas, gente, casa é muito mais perigoso, muito mais, eu sei que apartamento também, não é assim, ah, tem a segurança 100%, mas, sério, eu me sinto muito mais segura, aqui no meu apartamento, eu fico aqui sozinha, tranquila a noite, agora, se for numa casa, gente, eu não me sinto segura, não me sinto mesmo, e o Ricardo é louco, pra mudar pra uma casa, e, sério, eu não sei como vai fazer, porque, mais pra frente, a gente planeja sair daqui, e ele quer ir pra uma casa, e eu quero ir pra um apartamento maior, e eu sei que a gente não vai decidir isso agora, mas, é um impasse entre a gente, porque, eu sou muito medrosa, eu não tenho coragem de ficar numa casa, de entrar sozinha nunca, eu acho perigoso pra você sair, chegar de carro, enfim, por essa questão, tem questão de limpeza, gente, apartamento é muito mais fácil também, mais rápido, menorzinho, assim, mas, não sei, gente, eu prefiro apartamento por causa disso, por causa da segurança, número 16, você já causou algum acidente doméstico? Ai, gente, vários, se o acidente for quebrar alguma coisa, deixar cair e quebrar, com certeza, eu já quebrei xícaras, já quebrei copo, direto, agora, o acidente maior, assim, mais engraçado, foi o do Ricardo, engraçado não, né, gente, que ele quase me bota fogo na casa, sério, a gente tem uma torradeira, a gente ganha uma torradeira, e, sempre a gente usa sanduicheira, torradeira, liquidificadora, ali do lado do fogão, na bancada, e aí, gente, Ricardo, me liga a torradeira, e eu tô fazendo um negócio na panela, a panela tá quente, ele encosta, e a gente vai pra sala, de repente, ó, gente, só tem uma labareda de fogo, assim, tá, não foi tudo isso, mas, eu só saí correndo, gritando, e desligando a chave, amor, você tá pondo fogo na casa, sério, gente, Ricardo quase pôs fogo na casa, então, sei lá, nós dois somos bem desastrados, nesse que existe, e já provocamos vários acidentes, mas nada, assim, muito graças, não, graças a Deus, 17, você se sente envergonhada por ser dona de casa? Então, gente, na verdade, eu não sou só dona de casa, na verdade, essa até, eu acho que seria pra quem é só dona de casa, mas, acho que toda mulher, né, que casa, tem sua própria casa, mesmo que tenha um trabalho fora, também é dona de casa, e eu não me sinto envergonhada com isso, e nem me sinto envergonhada se eu fosse só dona de casa, entendeu? Eu acho que, sei lá, cada um faz a sua opção, tem aquelas que preferem trabalhar o dia todo, pode colocar alguém pra fazer as coisas, as tarefas domésticas, e tem gente que prefere ficar só em casa, e eu, a minha escolha, a minha opção foi, meia mãe, então, tem meu trabalho, meio período, e sou dona de casa, um período integral, né, porque não dá pra ser só meio período, e não, gente, não me sinto envergonhada, não, adoro arrumar minha casa, deixar ela do meu jeito, número 18, você gosta de cozinhar para outras pessoas? Gosto, gente, isso não é uma coisa que eu ame, assim, porque sempre dá aquele medinho, se é alguma coisa errada, mas sim, eu gosto, eu gosto muito de fazer pratos diferentes, mas, gente, eu vou confessar que depois que você vir da dona de casa, que você tem que fazer comida todo dia, sabe, dá fim de semana, você não quer muito fazer comida, não, sabe, às vezes a gente chama os amigos, a gente faz um petisquinho, uma coisa mais leve, porque cansa também cozinhar, mas é bom, sim, fazer uma comidinha, de vez em quando, diferente para os amigos, número 19, já deixou de sair para algum lugar, porque tinha que fazer tarefas domésticas? Não, gente, não deixo sair de jeito nenhum, só, sei, assim, num caso estranho, mas nunca aconteceu isso, então, se a gente tem que sair, é claro, que eu gosto de fazer as coisas no dia certo, e tudo, mas deixar de sair, deixar de me divertir, aproveitar, não deixo, porque eu vou voltar, a casa vai estar aqui, dá para fazer outro dia, não tem porquê deixar de fazer. 20, você tem um animal de estimação, e ele vive dentro de casa? Mas, gente, eu não tenho nenhum animal de estimação, e essa foi uma escolha minha do Ricardo, na verdade, eu não sou, assim, como que eu posso dizer? Não é que eu não gosto de animais, gente, eu gosto, eu adoro, lá na minha casa sempre teve, mas eu, assim, a Amanda, nunca tive muita afinidade, sabe, nunca, assim, fui uma criança, que queria ter cachorrinhos, e tal, mas lá em casa sempre teve, porque minha mãe amava, então eu tenho a Adriga, mas não era uma coisa, assim, que eu queria ter, sabe, nem o Ricardo também não é, muito assim, com animal, então a gente preferiu não, eu acho muito bonitinho, gente, na verdade, meu sonho é ter um cachorrinho mal fez, assim, pra eu fazer companhia, mas a gente mora em apartamento, e tudo, então eu acho muito apertadinho, ter um cachorrinho, quem sabe, quando a gente tiver filhos, se eles gostarem, se a gente tiver uma casa, não sei, né, gente, se eu perder aquele medo que eu queria pra vocês, mas é isso, gente, nada contra o animais, a adora e tudo, mas não tem muita afinidade, né, cada um tem a sua afinidade. Bom, gente, então essa foi a tag, Dona de Casa, eu espero muito que vocês tenham gostado, aqui não pede pra você guiar ninguém, mas, gente, eu quero marcar, pra responder essa tag, algumas amigas blogueiras minhas que casaram recentemente, pra responder, então, Verônica Halia, quero que você responda, amiga, Ana Paula, do blog, Os Melhores Amigas da Noiva, e a Michelle, do Aventuras A2, deixa eu ver, ah, tem a Thaís, também, Thaís, responda essa tag, ai, gente, não sei, agora não deu pra, não sei, dentro da blogueira do universo de casamento, que tava entre o outro mundo, tá, eu tô com medo de esquecer um vídeo, mais próximo, não sei, gente, se eu lembrar, depois eu deixo aqui abaixo, mas, enquanto, são essas, Verônica, Ana Paula, Michelle e Thaís, respondam, e depois me mande o link, tá bom? Então, é isso, gente, se gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva aqui abaixo, beijo, tchau!